E a você, a você, a você Está lá o meu problema, ele vai então sempre muda aí E a você, a você, a você, a você E a você, a você, a você E tá lá, nem pra essa, lá, nem se quer, nem pra essa Tá lá, nem pra essa Dá lá, nem se quer, nem pra essa O que é isso? o 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